Era o 10 perfeito. Ganhou todos os títulos possíveis pelo Flamengo. E a impressão que eu fico é que a Copa que teve zica, pois não teve zico. Foram mais de 700 gols na carreira. Só pelo Flamengo, mais de 500. 66 gols pelo Brasil. Um super-herói de preto e vermelho, que se não fosse pela lesão no joelho, quem sabe não chegava a mil. E 79 jogou até ao lado do Pelé, com a camisa do Mengo. Pois é. Pelé com a camisa do Rubro Negro, vocês ouviram bem. E todos os torcedores até hoje dizem amém. O rei jogou no Flamengo. E o Pelé também. Aliás, em 79, zico marcou 81 gols em 70 jogos. Sua capacidade de fazer gols era fora do comum. Não é pra qualquer um. Jogar no meio campo, ter que dar passe pra gol e ainda marcar 81. E por falar em 81, esse foi o ano mais marcante do craque. Que me perdoa o Cobreloa, mas na boa, esse time não se para nem a pedra nem a pau. Flamengo campeão da Libertadores com 4 gols do Galinho na final. Logo depois, campeão mundial em cima do Liverpool. Que descobriu naquele dia que a verdadeira seleção que vestia vermelho estava na América do Sul. Foi uma verdadeira aula para o time inglês, que consagrou o Rico como o melhor jogador do mundo. Prêmio que ele ganhou mais de uma vez. A outra, jogando pela Udinese em 83. E por falar em 3, contra o Liverpool naquele Mundial, foi 3x0 e Zico o melhor jogador da final. E vejam só vocês, voltando de contusão contra o Fluminense em 86. Sendo xingado pela torcida rival, o Zico marcou mais 3. 53 foi o tanto de hat-tricks que o Zico já fez. E não para por aí. O Galinho nasceu em 1953, do dia 3, e adivinha só de que mês. E para concluir essa trilogia desse gênio que eu sou fã, 333 foi o tanto de vezes que o Galinho marcou só no Maracanã. O maior artilheiro da história do Maraca. E a impressão que eu fico é que se o Maracanã pudesse falar uma palavra, ela seria Zico. Tchau. 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 Tchau.